Pensa grande, crava na track, coração forte que o tempo é quente Grave nos fones, olhos fechados pra ver o que vem pela frente Isso me faz diferente, a rua me fez o que eu sou Bolsa de lingerie, drinks correntes, um plano na mente Bem-vindo ao show, virou E o bagulho virou, negou O bagulho virou O bagulho virou, negou Eu quero agradecer ao nome de vocês, tá ligado? No que desrespeitou o trabalho que a gente desenvolveu Com outros amigos Isso tudo tem sido a prática da minha vida Então o máximo respeito, a gente quer aproveitar pra agradecer Bom, a gente tá nesse momento iniciando Dar um bate-papo e tal Vou ouvir falar um pouco de mim, no sentido que eu desejo falar Eu vou querer falar dessa forma Me colocando como uma pessoa que tô aqui disponível pra trocar ideia Pra, tipo, aprender junto Eu acho que, tipo, o alvo meterão Foi uma escola pra mim, tipo, de possibilidade de aprender sobre as pessoas Então, eu tava querendo entender o que era arte Muita gente falou De arte pra mim durante a minha vida Mas eu queria me imaginar arte Queria me pensar arte Entender de alguma forma Pra poder de alguma... Sabe? Marcar o lugar Nesse mundo, assim, dizer, passei e tal Mas eu gosto de pensar, assim, que rap é arte Sabe? Porque não envolve... Pouca coisa não envolve a vida Conheço as esquinas, vi gente morrer Deixa eu viver, minha música alta Deixa eu viver Jesus na causa, amigos na casa Faz valer, ok, ok Já bom, já ruim Eu faço valer E são lutas Plays Termes Reis Rua Faz valer uma ideia Quente Marcas de batom Pago a vista Essa vida Então... Rua Se você está Se vocêpertou Se você está